Não vou suportar a dor, já não tenho força para me erguer, não tenho mais o amor, nem sequer a força, sei que não sobrou ninguém. Não vou suportar a dor, já não tenho força para me erguer, não tenho força para me erguer. Cada reação com a morte da Sasha e você fica emocionado com tudo aquilo. A Mikasa chorando junto com o Armin, quando o Kony entra na sala e fala que a Sasha morreu, ele fica estático ali, sem saber o que fazer. O Eren abaixa a cabeça, fica sério, o Levi assustado ali, não sabendo o que está acontecendo, a Ranji perdida em pensamentos. Você vê que tudo está desmoronando. Você vê que isso é só o começo do caos. E aí, de repente, a gente vê ali uma trilha sonora fantástica, numa cena dolorosa. E quando tem a cena ali da Sasha falando sobre a carne, Cara, aquilo piora ainda mais o sentimento, porque você começa a lembrar de como ela era. De como ela era uma garota alegre, feliz, sorridente, que estava sempre ali brincando com seus companheiros, roubando comida. Quando você lembra de tudo isso, o apego que você tem por essa personagem fica ainda maior e a dor é ainda mais forte. Com certeza foi um dos momentos mais tristes em Shingeki no Kyojin. No mangá foi muito triste, mas quando eu vi o anime, cara, Quando eu vi essa cena no anime, com a trilha sonora, a atuação dos personagens, Cara, foi, sem livro nenhum, um baque. Eu estava tentando me preparar para esse momento, mas não deu. Eu fui realmente às lágrimas, porque me pegou ali de jeito esse episódio, Que foi super bem dirigido. E, cara, está de parabéns toda a equipe, porque realmente fizeram um trabalho incrível. A dor que eles passaram através desse episódio foi inexplicável. Outra coisa interessante desse episódio foi o Eren, né? O sorriso ali, psicopata do Eren, Mostrando ali que ele está meio que sorrindo para aliviar a dor. Ele escuta aquelas palavras, as últimas palavras da Sasha, Dá uma risadinha, todo mundo fica assustado. Mas é aquele jeito do Eren. Já foi mostrado várias vezes, né? Quando o Eren está numa situação de desespero, ele acaba sorrindo. E, naquele momento, o Eren mostra esse sorriso como se ele estivesse falando, É, realmente ela diria isso. É basicamente esse o pensamento ali do Eren. E aí, depois, a ficha dele cai. A ficha dele cai que ela realmente morreu. E que a culpa é dele. E aí ele acaba rangindo ali os dentes. E, meu amigo, que cena. Outro detalhe importante nesse episódio é o espancamento, né? Da Gabi e do Falco. Isso não foi mostrado muito no mangá. Mostra ali a tropa de exploração indo pra cima, Mas não mostra eles sendo espancados. E no anime, cara, nossa, foi uma cena bem forte. Foi basicamente um fanservice, né? Pros fãs ali descontarem todo o ódio que eles estavam sentindo da Gabi naquele momento. E a gente também tem uma cena bem legal, Antes da Gabi chegar ali, né? No dirigível. Que é aquela conversa que ela tem com o Falco, Onde mostra que o Falco é um baita de um personagem. Que o Falco é um cara muito sensível a tudo que tá acontecendo. Ele é um cara sensato. E com a sua sensatez, ele consegue ali argumentar com a Gabi. Ele fala, olha, se eles estão matando geral, estão fazendo isso, É porque eles estão revidando. Eles estão revidando porque os guerreiros foram lá em Paradis e destruíram tudo. E aí a Gabi fala, olha, eu não vi. Você viu? Então foda-se. É basicamente isso. Ela fecha os olhos pro que aconteceu no passado e só enxerga a destruição ali. É a mesma coisa quando ela atacou lá as bombas, Explodiu um batalhão inteiro dos inimigos na guerra E saiu comemorando, pulando, dando risada. Pessoas morreram ali. Então ela não pensa de uma maneira geral no sentimento de cada lado. Ela só é um mini Eren ali, né? Só gritando e com treinamento militar. Essa é a diferença dela para o Eren quando ele era pequeno. Que ela tem ali um treinamento militar e ela é muito boa, por sinal, principalmente com tiro. E aí a gente vê que o Falc é um personagem muito inteligente. É um personagem que consegue ver o outro lado. E a Gabi, ela tá ali no processo de ódio, né? De vingança e tal. E aí ela vai ter uma grande surpresa lá no dirigível, Que é quando ela tá ali falando, é, eu sigo os ideais do Zeke, blá blá blá. E aí, de fato, quem tá ali por trás daquele plano é o Zeke. E aí, basicamente, aquilo desmorona a mente da Gabi e do Falco. Então é um momento fantástico também, esse plot twist. Que vai ser bem abordado no próximo episódio. Então eu não vou comentar muito sobre ele. Porque ele vai ser bem explicado no próximo episódio. Mas o que foi legal realmente foi a troca ali de farpas entre o Zeke e o Levi, né? Que estão trabalhando juntos, mas ao mesmo tempo um que mata o outro ali, né? A gente vê que o Eren é preso. Ninguém tava aceitando o que o Eren tava fazendo. Ou seja, tem uma divisão ali dentro da tropa de exploração. Os amigos do Eren já salvaram o Eren várias vezes. E naquele momento eles estão cansados. Porque basicamente o Eren tá fazendo um monte de coisas por si, né? Ele tá fazendo as coisas por si próprio. Ele não tá pensando nos seus companheiros. Ele não tá pensando nas consequências disso. Até por isso que o Jean depois fala pra ele no final. Olha, ela morreu por sua culpa. Se você não estivesse aqui fazendo toda essa lambança, a Sasha não estaria aqui também. Então ele coloca toda a responsabilidade na morte da Sasha em cima do Eren. E o Eren sente isso. O Eren acaba mordendo ali os dentes, né? Mostrando raiva, mostrando ódio. Então isso também pode ser um gatilho para o futuro. Já que essa morte pode mexer com o psicológico de todos. Então isso é um ponto muito chave na história de Shingeki no Kyojin. E também temos outros detalhes aí. Como por exemplo, a maneira que o Eren tá lidando com tudo. Quando o Levi chuta a cara dele e ele fica olhando ali, né? Numa boa. Ele não tá nem aí se ele tá sendo chutado. Ele só olha e fala, ah, tá bom. O Capitão Levi, ele olha pro Eren e fala, ah, eu conheci esses olhares, não sei o que. As pessoas do submundo. Aquelas pessoas sujas e tudo mais. E aí o Eren não tá nem aí. Ele não tá nem aí pras ofensas do Levi. Ele não tá nem aí, sabe, pra nada. Ele simplesmente quer cumprir o seu objetivo. Então a frieza naquele momento do Eren assusta o Levi. Que mesmo se mostrando fodão, ele tá olhando praquele cara e tá falando, quem é você? É basicamente isso que o Levi fica ali se questionando. Quando você olha o olhar do Levi, é um olhar assim de, cara, no que esse cara tá se tornando? Sabe? Um olhar assustado. Você vê também o Armin, muito mais consciente. O Armin antigamente protegeria o Eren e dessa vez ele acaba dando ali a mão pro Eren, estendendo sua mão pro Eren e subindo o dirigível, como um grande amigo. Mas como um grande amigo também, ele não pode passar pano. E nesse momento, quando o Levi chuta ali o Eren, a Mikasa tenta entrar na frente, o Armin para, olha pra Mikasa. Olha nos olhos dela, meio que passando ali o sentimento de, Mikasa, dessa vez não dá pra passar pano. Então, as expressões faciais nesse episódio foram fantásticas. A maneira com que o anime conseguiu transmitir isso através da trilha sonora, dos olhares, né, da forma ali de se expressar dos personagens foi incrível. Então foi um episódio realmente emocionante, muito dramático e, cara, que cena, né, gente? Que a morte da Sasha mexeu muito comigo. Eu realmente não consegui lidar ali com as emoções e fui às lágrimas. É uma personagem muito querida, porque a gente acompanha tantos anos o anime e o mangá. É tantos anos você lendo, você assistindo, que você pega aqueles personagens pra você, sabe? Que você acaba se apegando àqueles personagens. E quando você vê que um personagem que tem um coração tão bom quanto a Sasha, que tá no meio daquele caos, com tanta gente ruim, mas ela acaba morrendo, cara, isso é desesperador. Então foi um episódio que mexeu muito comigo. Mas eu gostei demais desse episódio, acho que foi um episódio maravilhoso. Tem também o detalhe lá da Pic, né, descobrindo que aquele soldado ela já conhecia há um tempo. E isso vai ser abordado também, não vou ficar comentando muito aqui. Então a gente acaba ali o episódio, né, com o Eren rangindo os dentes. E a gente vai ter que esperar agora o próximo episódio. Quem lê o mangá sabe o que vai acontecer. Daqui pra frente, meus amigos, eu só falo uma coisa pra vocês. Preparem os seus corações, porque o negócio vai ficar tenso. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho de notificação. E não perca nenhum conteúdo aqui no TV Resenha Anime. Sempre acompanha a gente aqui, tá bom? E acompanha a gente lá no Instagram também. Tamo com a página da TV Resenha Anime. Tem várias postagens legais, cenas de animes. Tem muita coisa bacana. Segue lá, TV Resenha Anime, lá no Instagram. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau, tchau.